Música Vamos lá galera, mais uma caçada de tesouro aqui em The Witcher 3 Melhoria da Escola do Urso, parte 3 Caramba, já tem um elemental aqui Caramba, já tem um ataque Caramba, já tem um ataque Então tá aqui ó, o diagrama da espada de aço superior, vamos pegar lá a espada de prata agora. Vamos procurar aqui o diagrama da espada de prata agora. Então tá aqui ó, neste baú, bem tranquilinho. Vamos lá montar e dar uma olhada nessas duas espadas. Então a gente conseguiu pegar aqui a espada ursídia de aço superior. Aí estão os status dela. E a espada ursídia de prata superior. Caramba, 50% de chance de acerto crítico hein. É o status mais alto aqui dela. E essa aqui também, 50% de chance de acerto crítico. Nível 30 a gente conseguiu colocar também a besta aqui. Então nosso 7 ursídio aqui, ele tá bem completinho. Mas ainda falta aqui, na parte da armadura, os itens superiores. Então só pra conferir aqui nossos status. Aqui na realidade foram as espadas né, que a gente pegou agora. Então é isso aí galera. Mais um 7 aqui, pra vocês verem. Vamos ver se a gente consegue completar todos. Fui. Um, eu sou tão interessante. Estрашando.